A operação agora conta com o reforço da promotoria responsável pela área de patrimônio público e terceiro setor. Segundo a promotora, é preciso saber se a Associação Filhos do Pai Eterno estava cumprindo de fato a finalidade social. Se os recursos que foram previstos no âmbito estatutário, inclusive eventuais recursos públicos, foram destinados a essas finalidades ou se foram aplicados em finalidades diversas. Porque se houver essa comprovação de que esses recursos não foram aplicados nas finalidades sociais e estatutárias, é possível uma intervenção, seja para destituir a diretoria ou em casos mais extremos para a dissolução da própria associação. Os promotores atualmente estão analisando documentos e equipamentos eletrônicos que foram apreendidos na operação. Entre eles, uma caneta espiã que estava com o padre Robson. Já se descobriu, por exemplo, que o sino da nova basílica custou, na verdade, quase 18 milhões de reais. E não 6 milhões, como a AFIP tinha divulgado. Outras transações suspeitas também já foram identificadas. A suspeita, né, que a questão dos 400 mil reais em 2016, que foram transferidos da AFIP para uma pessoa, essa pessoa transfere para a irmã do padre e no dia seguinte a irmã do padre compra um imóvel, né. Então, esse é um fato que há suspeita forte de que seja desvio. Os depoimentos já começaram. Foram ouvidas cerca de 10 pessoas entre investigados, fornecedores e funcionários da AFIP. Padre Robson de Oliveira, supostamente o líder do esquema, ainda não foi chamado para aprestar depoimento. A operação apura-se o dinheiro doado pelos fiéis para a construção da nova basílica de Trindade foi desviado para a compra de um patrimônio milionário envolvendo casas, fazendas e milhares de imóveis. Para acobertar esses desvios, existem operações muito suspeitas que podem, que indiciam, que sugestionam mecanismos de ocultação da origem do valor. E mecanismo de ocultação da origem do valor é lavagem de dinheiro. Então, além dos desvios de dinheiro da AFIP, existem também os crimes de falsidades ideológicas, que são crimes, de colocar pessoas, interpostas pessoas, conhecidas como laranja, para figurar na compra de bens, na compra de empresas, sendo que essas pessoas não são os verdadeiros adquirentes, não são os verdadeiros alienantes.